Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Hoje nós vamos fumar um charuto que é muito pequeno, mas que vem de uma empresa com uma tradição enorme. Eu estou falando deste pequeno, talvez notável, eu não sei. É o Arturo Fuente Rare Pink Vintage 1960s in Work of Art. O Work of Art, ou uma obra de arte, é o nome da bitola. E é uma bitola que tem quatro índices de comprimento e com um ring gauge, aqui na cabeça de 46 e aqui no pé de 60. Então ele afunila. Ele é um charuto figurado, não é o parejo tradicional. Ele é o figurado e num double perfecto ou perfecto, porque na verdade a cabeça deles, é deste cigarro aqui, ela é quase que um belicoso, está ali entre um belicoso e o perfecto. Mas é considerado um double perfecto. Ele é um cigarro com o wrapper equatoriano, desculpa, binder sim, dominicano, e os fillers são da República Dominicana e da Nicarágua. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, os fumos nicaragüenses usados pela Arturo Fuente normalmente são produzidos pela própria Arturo Fuente nas suas fazendas ou no singular fazenda na Nicarágua. Porque eles não têm muita... eles são muito ligados à República Dominicana. Então algumas pessoas pensam que eles só fazem charutos com fumos dominicanos e que eles só produzem na República Dominicana. Não, eles também produzem na Nicarágua os fumos que eles usam nos seus charutos. Esse aqui foi lançado em outubro de 2020. Ele tem dois anos que ele está no mercado. E a gente... e evidentemente ele é um charuto dominicano, fabricado na Arturo Fuente. Em termos de aparência, a band dele chama muita atenção, principalmente nessa bitola menor. Ela ocupa mais da metade, eu acho, da extensão. Vocês podem ver em algumas fotos aí. E é uma band muito rica. Eu acredito que sejam até duas bands aqui. São duas bands, sim. E são muito elaboradas. Eu até imaginei que elas... Eu me senti ali... Eu não consegui identificar de onde que essas bands vêm. Eu achei que elas viriam do... Estavam ali misturando a band mais... O design mais tradicional da marca com aquela opulência toda do Opus X. Mas depois eu descobri que é uma... Segue o design das bands, das Grand Reservas do Hemingway, de onde também eles pegam algumas bitolas e a dos anerros. Agora, o que chama mais atenção mesmo nessa band é o R, o segundo R da palavra rare, que ele está espelhado. E a presença da cor rosa, que evidentemente tem muito sentido aqui no blend e já está no nome, né? Rare Pink. Um cinza... Um rosa raro, né? Inusitado. E realmente a band tem um resultado visual único. E em termos de rapper, como eu disse, o rapper está um pouco escondido, mas é um rapper normal. Não me chamou atenção em nada. Uma cor mais clara, marrom mais claro, bem amarelado. E pouco, não dá para ver muito. Um cheiro. O cheiro é bem, bem, bem sensível. Bem fácil de identificar. É um cheiro adocicado, quase de caramelo e mais de curral. Já indo bem para aquele cheiro rural. E muito gostoso. Adocicado mesmo. Um pouco, não. E é o cheiro de animal no curral. É muito... Eu acho muito agradável. E como eu disse aqui, essa cabeça, a gente pode ver em detalhe dela, né? Vai ser uma de um... Deveria usar um... Fazer um corte com a guilhotina, mas novamente eu estou com o pé chocada. Vou fazer uns dois ou três cortes aqui. E o pé, às vezes, vocês podem ver aí o formato dele, as pessoas cortam um pouco aqui para queimar mais fácil. Não, hoje eu vou acender só nessa mínima abertura que ele tem, que eu estou mostrando um detalhe aqui agora também. Então, mesmo que é um review, para a gente sentir como que ele vai queimar aqui no início. Se eu não fosse fumar no review, eu cortaria um pouco aqui para já começar a queimar em uma área maior e evitar que ele saia queimando torto ou mais para um lado do que para o outro. Então, vamos lá. Vamos começar e vamos ver o que a gente vai encontrar no Rare Pink. Um nome enorme, né, para um cigarro. Mesmo com essa abertura mínima e com dois cortes aqui, né, que eu fiz, eu acho, o fluxo já está legal. Porque na hora que ele queimar aqui, ele avançar e começar a queimar nessa região que tem o Ringage 60, a certeza é praticamente absoluta que nós vamos ter um fluxo tranquilo. Normalmente eu erro, né, quando eu falo do fluxo, mas vamos lá. Mas para acender, só um pequeno toque aqui nessa pequena abertura, bem delicado para não queimar o resto do wrapper e vamos ver o que vai acontecer. Se eu vou sentir sabores com essa queima de uma quantidade muito pequena de tabaco, se o draw vai funcionar legal mesmo como parece, vamos lá. Já está dando fumaça, algo doce, caramelado. Talvez um vegetal, uma grama. E castanhas, amendoim, castanhas, vegetal, doce, com essa oleosidade da castanha. No início, espetacular. Tempo que eu não via, que eu não sentia tanto sabor com tão pouca fumaça. Mas infelizmente ele parece que apagou. Não é o acendimento mais adequado para essa pequena ponta. Deixa eu dar só mais um pequeno toque aqui, já tentando abrir mais o wrapper. Abrir, que eu quero dizer assim, que a cherry, a brasa, chegue até o wrapper. Porque eu acho que ele foi queimando só no centro, ele não expandiu, ele não chegou até as bordas do cilindro. E esse último draw é um sabor, só um sabor mais pesado. Eu acho que no início eu senti sabores mais do wrapper apenas. O wrapper foi dominante no sabor que eu senti. Porque aquela doçura agora não está vindo mais tão presente. Continua com a castanha, bem menos doce. Parece ser muito complexo. Eu estou a... Preciso ser sincero com vocês, eu estou meio perdido aqui no que eu estou sentindo. Mas tem essa oleosidade da castanha. É bem menos doce do que antes. A grama é que eu não sei se é madeira, é o cedro, eu acho que é isso. Eu acho que eu não estou sentindo mais aquela grama. Estou sentindo só madeira com... É a madeira mesmo. No retro-reio veio uma terra. Uma terra molhada, boa madeira. Terra molhada. E aquela doçura ali, oleosa. Doçura que eu chamei de castanha, amendoim, alguma coisa assim. Mas é isso. Vamos deixar ele queimar, vamos ver como ele vai entrar aqui nessa parte. Porque ele ainda está queimando a parte rombuda aqui de cima. Vamos deixar ele queimar e eu volto. E a gente, vamos ver o que vai acontecer com essa coisa meio... Esses sabores meio fora de controle para mim. Já, já eu volto. Estou fumando já uns 15 minutos. Dá para vocês verem aí na... Vou colocar a foto da queima. Está mais legal. Ele já venceu a curva aqui da cabeça, do ringage de 60. A queima não está perfeita, mas está aceitável. Parece ser uma cinza sólida. E vocês podem até ver na foto aqui da queima, um pouquinho de tooth. Bem pequeno, que não dá para ver, pelo menos para mim. Não está dando para ver a olho nu, mas na foto deu para ver. O fluxo está legal também. Em termos de sabor, ele parece que agora ele se... Ele resolveu, ou eu consegui me resolver em relação a ele. Ele é um charuto cremoso, oleoso. O sabor de cedro mesmo, daquela madeira viva. Que eu costumo chamar assim, meio de saltitante, adocicada, com uma doçura de caramelo. Caramelo, muito agradável. E no retrohale, eu sinto terra e sinto pimenta. No finish, isso tudo ainda existe, mais ou menos, principalmente a pimenta. Mas ele tem um caráter, ele tem uma componente muito forte de um floral, algo meio cítrico. Que é o que eu estou sentindo aqui agora. E fica lá no fundo a pimenta, fica um pouco da madeira e a cremosidade. A cremosidade continua no finish o tempo todo. Está sendo uma experiência com esses sabores, num body médio, nada excessivo. Strength de maneira nenhuma. Não existe nada de nicotina. E aquela fumaça agradável, uma fumaça oleosa, cremosa. Tanto em termos de sabor, como cremoso, em termos de não ser agressivo, de não ser áspera. Ser uma fumaça macia. Deixa eu dar mais uma puxada, porque me parece que ele queima um pouco irregular. E o fluxo é muito generoso, né? Bom, a Arturo Fuente, ela é uma das empresas mais importantes no cenário dos farutos não-cubanos. É uma das empresas que está ali acima do bem e do mal, são meio intocáveis. Junto com a Padron e a Davidoff, talvez, essas três empresas ou duas, elas meio que conduzem aí a indústria de mercado não-cubano. São seguramente as mais importantes. Claro que o motivo dessas empresas estarem aí acima do bem e do mal é a qualidade do produto delas, né? Que algumas pessoas discutem e tudo mais, mas ninguém pode negar que todos os produtos são produtos de alta qualidade. No caso da Arturo Fuente, ainda tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que é o trabalho de assistência social da empresa. Esse charuto tem muito a ver com isso, tá? Eu já falei, eu já contei uma história sobre essa assistência social da Arturo Fuente, junto com a família Newman, da J.C. Newman, que está no vídeo do Diamond Crown. Vou colocar o card aqui, se você tiver interesse em pegar essa história, o fio da meada do início, assista a esse vídeo, tá? No caso desse aqui, do Rare Pink, o alvo, né? O que eles tentam fazer, o objetivo da ação social do Rare Pink é colaborar no combate ao câncer de mama. A presença da cor rosa aqui na Band, discretamente colocada, só em umas linhas, né? É um indicador disso, juntamente com o nome, né? Rare Pink, se remetendo diretamente à cor. Se aqui na Band o rosa é discreto, vocês vão ver aqui uma foto agora da caixa desse cigarro, o rosa é de uma exuberância única, vocês podem ver aí. Um outro recurso usado na promoção do lançamento desse cigarro, né? E não é muito comum a Arturo Fuente lançar novos blends no mercado. Então, sempre que eles lançam alguma coisa, há uma grande expectativa. E no caso desse, a expectativa geraria mais recursos para assistência. Então, eles ousaram um pouco aí na divulgação do charuto, usaram na cor, no design gráfico e tudo. Mas, quando foi lançado, o Carlito Fuentes, que é o blender desse cigarro, junto com a sua filha Liana, fizeram um vídeo em que a Liana, a filha, que é uma jovem senhora, vamos dizer, deve ter seus 30, 40 anos, sei lá, estou sendo indelicado aqui, chutando a idade dela, mas não é uma moça, uma garota, tá? É uma adulta já. Ela raspou o cabelo, praticamente raspou. Ela deixou curtinho, máquina 2, 3, alguma coisa assim. E o Carlito Fuentes, quem conhece, sabe que ele tem aquele tradicional bigode cubano, ele também raspou o seu bigode. Então, foi isso que foi colocado nas mídias sociais da atora Fuentes e foi, alavancou, vamos dizer assim, a divulgação do cigarro, que cada caixa vendida destina 13 dólares para as pesquisas de combate ao câncer de mama. E vamos lembrar também que ele foi lançado em outubro de 2020. Outubro é o Outubro Rosa, que é largamente difundido, os esportes e tudo mais, é o mês de combate ao câncer de mama. Então, houve aí toda essa preparação da Arturo Fuentes para lançar esse cigarro no momento adequado. E me parece que isso foi uma iniciativa, esse blend foi uma iniciativa da filha do Carlito Fuentes, a Liana, porque as duas avós dela morreram de câncer de mama. Então, ela, do lado feminino, a preocupação dela com isso é maior do que a do pai, ela promoveu e ela colocou essa proposta que foi imediatamente aceita pelo Carlito e levada adiante nesse cigarro rare, nesse blend rare pink. Agora, só uma coisinha, um detalhe sobre a social media, que não é comum essas grandes empresas explorarem social media dessa maneira, com essas coisas mais jovens, vamos chamar assim, que é o contrário do que os novos jogadores aqui no mercado, na indústria de charuto, estão fazendo. Eles utilizam demais mídia social e há entre esses dois grupos, os mais tradicionais e os mais novatos, os recém-chegados, que são muito competentes, diga-se de passagem, até por usarem bem a mídia social, há um certo desentendimento, um certo embate nisso aí, uma coisa que talvez até dê um vídeo. Mas já aconteceu, já teve muita celeuma aí, se tornando pública nos dois, um grupo criticando o outro pelos approaches, pelas posturas que eles têm em relação ao mercado, e como se posicionar no mercado. Ah, não sei, talvez uns 20 minutos fumando, tem pouco tempo que eu desliguei a câmera, só que a brasa já está chegando perto da primeira benda. A cinza continua super sólida, eu vou até tentar tirar as bendas, vou tirar as duas de uma vez, com a brasa cinza, desculpa, no cigarro. Vamos ver se eu consigo. Então vamos tirar primeiro essa aqui, super descolada, vamos ver se ela vai sair sem tirar. Ó, consegui, ótimo. E agora essa, será que ela vai deslizar? Vai, fácil, fácil. Pronto, ótimo, não precisava nem de descolá-la. Tá aqui, agora sim a gente pode ver o rapper. Tem algumas ranhuras, alguns veios, na verdade, mas nada demais, e continua com a cinza bacana. É um belo formato, eu vou até parar por aqui, depois eu mostro a foto das bendas, fotografando elas abertas, né, pra vocês, e eu quero tirar uma foto dele assim, ficou bonito, ficou meio um sorvete. Estou na metade do charuto, a cinza continua aqui firme, eu não estou tomando nenhum tipo de cuidado extraordinário pra manter ela aqui, e o fato que está mantendo ela aqui é o fato dela ser muito bem estruturada. Coloco no cinzeiro, sem problema nenhum. Claro que ela vai cair enquanto eu estiver fumando aqui na câmera, né, mas tudo bem, vamos lá. Fluxo perfeito, em termos de sabor, ele continua com aquelas mesmas características, aqueles mesmos sabores, mas o sabor floral, cítrico, está predominando agora no draw e no finish. E no finish, esse cítrico, floral, vegetal, não sei exatamente o que é, ele fica até um pouco amargo, mas aquele amargo que lembra muito o hop da cerveja IPA, ou se você não toma cerveja, talvez dá, a couve tem, os mineiros vão entender exatamente o que eu estou falando. Tem um sabor amargo no fundo, a chicória, aqueles vegetais, tem um palmito também que tem um amargo, esse do palmito já é mais acentuado, mas eu estou falando de um amargo no fundo, bem discreto, que vai até legal com a pimenta que está, é suave também, ele é um charuto bórimédio, cremoso, ele quebrou muito bem aquela sequência de cigars full body, que a gente fumou junto aqui, que eu fiz reviews. Ele veio aí um charuto mais delicado, um charuto mais equilibrado, com os típicos sabores dos bodies médio, médio suave, nada que vá para o lado daqueles mais pesados. Tudo aqui é leve, harmônico, agradável, discreto, delicado. Eu estou achando legal. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre o blend. Esse Wear Pink, ele é uma produção regular, porém limitada. Então, ele é distribuído apenas em um período do ano e para alguns revendedores, não vai para todo mundo. Seguindo mais ou menos, de novo, a linha dos opos e dos anerros da Arturo Fuente. Quando ele foi lançado em 2020, ele foi lançado em quatro bitolas diferentes, três as mesmas bitolas usadas nos Hemingways, que é o Short Story, o Work of Art e o Signature. E foi lançado em uma quarta bitola chamado Happy Ending, final feliz, seguramente uma alusão à cura do câncer. Isso é uma coisa que foi, a primeira coisa que me ocorreu à cabeça. Em 2021, eles lançaram mais duas bitolas. Uma, a Queen of Hearts, que é a dama de copas, e a outra, que é um cigarro maior, chamado de Sofisticated Hooker. Aqui, uma tradução literal, seria o pescador sofisticado. Hooker é um gancho. Então, Hooker seria o cara do anzol sofisticado. Mas, na gíria, em inglês, Hooker é sinônimo de prostituta. Então, isso nos leva, seguramente, a Bitola se refere a esse lado da gíria, e nos faz pensar no, repensar o significado de Happy Ending também. E dizem, nessa pesquisa eu me informei, que quem conhece o humor do Carlito Fuente não tem dúvida de qual conceito levar adiante. Então, deixando de lado um pouco as safadezas do Carlito Fuente, o nome, e a gente sabe que o pink, se refere à cor usada pela campanha de combate ao câncer de mama. Mas por que a vintage sixties? Porque o nome do charuto, só para lembrar, é Arturo Fuente Rare Pink Vintage Sixties. Sixties é vintage vindo da década de 1960. E aí entra um outro lado do Carlito Fuente, que são as suas memórias da juventude, que foi a época, foi a década em que ele era jovem. Então, ele quis, nesse blend, relembrar Woodstock, Rolling Stones, de James Joplin, o Summer of Love em São Francisco, em 1967. Então, para o Carlito Fuente, esse blend também tem essa lembrança, esse blend o lembra, ou ele quis resgatar nesse blend, a sua juventude, que aconteceu na década de 1960. Então, fica aí explicado esse nome gigantesco, bem maior do que essa bitola que nós estamos fumando aqui. E menor ainda, e bem maior ainda, porque a bitola é menor, do Short Story, que são as bitolas do Hemingway, emprestadas pelo Pink Rare, Rare Pink. Eu já estou no final do cigarro, no último terço, nem sei se dá para dividir em terços, porque ele é um charuto tão pequeno, fica mais fácil dividir em duas partes apenas. Então, eu estou aqui no final dele, de toda forma. A cinza caiu a dois ou três dross atrás, está aqui a foto, para vocês verem, em relação ao corpo do charuto, foi quase metade do charuto, com a cinza ali presente e firme. Em termos de sabor, ele continua o mesmo, talvez um pouco mais agressivo. A terra e a pimenta aumentaram, ele perdeu um pouco daquela citricidade, ou sabores de vegetal, que eu mencionei na sessão passada do vídeo, mas ele ainda continua doce, ele ainda continua, talvez não tenha madeira, para falar bem a verdade, o cedo eu não estou sentindo mais, agora estou sentindo mais, um pouco mais pesado, um pouco mais a terra, chegando no final, com uma certa spice, as especiarias. Não tem mais aquela coisa da pimenta tão forte. A spice presente é diferente da pimenta, que esteve presente durante a primeira metade do charuto, vamos chamar assim. É um charuto bem clássico, acho que esse seria o termo perfeito, para chamá-lo, o charuto equilibrado, com camadas de sabores, nada excepcional, nada extremamente complexo, nenhuma transição, aquela queima inicial ali, um pouco indefinida, mas você pode cortar, se não quiser passar por isso, pode cortar, de novo eu vou lembrá-los, cortar ali o bico do perfecto, no pé do cigarro, para já ter uma queima, já começar queimando uma área maior, uma quantidade maior de tabaco. Tem gente que não quer fazer isso, para não perder ali, três ou quatro puffs, também faz sentido, você quer fumar mais, você quer fumar todo o charuto, é uma escolha de cada um. Esse blend, ele foi incluído, na lista dos, top 25 da cigarro aficionado, para te falar a verdade, eu não sei nem qual a posição, porque essas listas, elas tem ali as suas, dá para a gente pensar, algumas coisas sobre elas, há muita discussão, sobre a validade, sobre a confiabilidade, dessas listas, eu já falei isso algumas vezes, em outros vídeos, as listas existem, são bons, elas são bons indicadores, de charutos de qualidade. Agora a posição, se é o número 1, se é o número 10, o número 15, o número 5, isso depende do gosto de cada um, depende do paladar de cada pessoa. Esse aqui, está em uma lista de 25, da cigarro aficionado, a mais festejada, a mais esperada, e é uma indicação de bom charuto, coisa que ele é indiscutivelmente, é o clássico Arturo Fuente, tem melhores, sem dúvida nenhuma, mas ele é um, para mim, pelo menos, foi uma fumada, extremamente agradável, com sabores legais, e uma performance impecável. E agora eu deixei ele descansar um pouco mais, enquanto eu falava, ele não esquentou tanto assim, e os sabores ficaram até mais leves, agora nesse draw. ficou um pouco mais parecido, com o início do cigarro, porque agora ele já está indo para uma bitola, menos de 50, seguramente. Então, o rapper está parecendo mais, talvez no final, ele tenha aquela doçura de caramelo, que eu encontrei logo no primeiro, e no segundo draw, enquanto eu queimava muito rapper, e pouco filler. então eu ia terminar o vídeo agora, mas eu não vou, deixa eu fumar mais um pouco, eu vou fumar aqui, deixar ele descansar, deixar ele esfriar, dá um ou dois draws, e volto para terminar o vídeo, para ver se essa, essa adivinhação que eu estou tentando fazer aqui agora, que a doçura vai voltar, se concretiza ou não. Já já eu estou de volta. Eu dei exatamente dois draws, desde que eu desliguei a câmera, da vez passada, e seguramente ele se tornou menos pesado, menos intenso, do que ele estava a cinco draws atrás. A doçura voltou um pouco, ou ela, eu não diria nem que ela voltou como no início, pelo sabor, pelo impacto dos fumos do filler ter diminuído, ele ficou mais leve, então deixou a doçura parecer um pouco mais. E uma grata surpresa, o final, o finish mesmo, que fica no meu paladar, depois do finish, é um sabor de couro. E quando eu faço aquele movimento, que eu já mencionei algumas vezes, de apertar a língua no céu da boca, e soltar o ar pelo nariz, fica mais presente ainda, esse couro com a doçura. A spice, eu não estou sentindo praticamente nada, nem no draw, nem no finish, nem no retrohale, então o que está predominando mesmo, é esse sabor de couro no final. Depois que tudo se vai, fica só o sabor de couro. Foi muito agradável ter, foi uma boa ideia, ter dado esses últimos draws, com essa teoria, de que menos filler, o sabor do rapper seria mais evidente. Isso aconteceu. Pena que ele está esquentando já, tá? Se for o caso, dá para dizer que agora no final, houve uma transição de sabores, mas não é, não dá para considerar uma transição. É realmente uma, a relação filler e rapper mudou, os sabores também mudaram, como normalmente acontece com os cigarros, né? Tem algumas pessoas que não acham que essa presença do rapper seja tão evidente, seja tão identificável assim, mas, para mim, é uma coisa que eu acredito que sim, uma coisa que eu sinto normalmente, aqui se concretizou. E foi uma ótima ideia ter dado esses dois ou três puffs a mais, né? Não ter encerrado o vídeo na sessão passada. Então, espero que vocês tenham gostado. Pedir para todo mundo assinar o canal no YouTube e no Rumble, deixar o like, comentar se você tiver algo a dizer, por favor, comente, que isso ajuda a dar visibilidade para o vídeo, principalmente no YouTube. Tá legal? Se quiser compartilhar nas suas mídias sociais, também é uma outra forma de ajudar a promover e a divulgar o canal Mr. Charuto. Então, gente, até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau. Tchau.